Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais. E a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiser desouvir, diz a Bíblia, comereis, desfrutareis do melhor desta terra. Quando uma pessoa busca a Deus, ela desfruta do melhor. O problema é que algumas pessoas buscam primeiro saída em tudo quanto é lugar. Até na morte. Buscam saída cá e lá. E não param para buscar a Deus. Porque é fato, quando uma pessoa para para buscar a Deus, a vida dela muda. Deus reescreve a história dela. As coisas são transformadas. muitas coisas. Muitas coisas ficam paradas porque a pessoa tenta resolver na força do braço. Ela fica tentando solucionar na força do braço, buscando saída cá e lá e esperando que alguma coisa aconteça sem que ela tenha que fazer o que Deus já vem falando para ela fazer. Que é buscar ele. Longe de Deus, sua vida não vai prosperar. Sem Deus você não vai chegar onde você tanto, talvez, diz que quer. Com a bênção de Deus, você vai vencer. Viver é fácil? Não. As coisas vão ficar mais fáceis? Não. Mas elas vão acontecer. Você vai vencer. Você vai vencer. Coisa que talvez não está acontecendo hoje. Você não está vencendo. Você está perdendo. Você não está avançando. As coisas não estão evoluindo na sua vida. Então está na hora de você deixar entrar que você precisa de Deus. Você não precisa de religião, de conversa fiada, de papo furado. Você precisa de um compromisso com Deus, de se comprometer com Deus seriamente, de se posicionar em Deus com sinceridade, com fidelidade e Deus vai te responder. Eu te asseguro. Se você buscar a Deus, as coisas vão acontecer na sua vida que te surpreenderão. Tenha certeza disso. Olha o que diz aqui, em Gênesis 13, no versículo 17. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. E aí, aqui no 18, diz, então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quando Deus mandou Abraão percorrer a terra que ele daria, até então ele era estrangeiro, era impossível aquela terra passar a ser dele. Era impossível aquilo acontecer. Mas Deus mandou ele ir lá usar a fé. Manifestar a fé. Colocar a fé em ação. Se você ler um pouco antes, o Senhor mandou ele olhar para a terra, ele pisar na terra e depois ele percorrer toda a terra. Isso é incrível. Isso é colocar a fé em prática, no impossível. É caminhar na direção do impossível. Algumas pessoas, quando elas olham que uma coisa é impossível, elas já deixam. Mas com Deus não é assim. Se algo é impossível, é para lá que eu tenho que ir. Eu tenho que agir a minha fé. E Deus mostrou ao Abraão o que ele tinha que fazer. Deus disse o que ele tinha que fazer. Olha para a terra. Pisa na terra e percorra a terra. Ele fez. Ele fez. Ele não argumentou. Deus, mas eu sou estrangeiro, isso é impossível. Para que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições de ter essa terra. Ele olhou para a terra, ele pisou na terra, ele percorreu a terra. E depois se mudou e construiu um altar ali, dedicado ao Senhor. Ou seja, ele consagrou, ele dedicou aquele lugar ao Senhor. Ele possuiu. Quando a Bíblia diz em Romanos 4,17, que é para a gente trazer a existência que não existe. Isso foi com orientação de Deus. Traga a existência o que não existe. Uma coisa pode não existir, mas pela fé ela tem que passar a existir. Nada vai existir aqui fora se não existir dentro de nós. Algumas pessoas dizem querer isso e aquilo. Mas elas não se arriscam em nada. Elas não dão passos de fé. Quando algo está difícil, é impossível. Elas, aquilo já é, elas já colocam uma barreira e elas não avançam. Elas têm medo, às vezes, até de olhar. Pisar, nem pensar. Percorrer. Menos ainda. Ir lá e construir um altar. Ungir aquilo e possuir. Elas não dão esses passos de fé. E é por isso que muita coisa fica parada. Porque a pessoa não dá os passos de fé. Você me ouve aqui falar sempre sobre passos de fé. A gente não vai além. Se não avançarmos para aquilo que nós queremos, nós precisamos avançar. Você quer? Você tem que ir para aquela direção. Tem que olhar para o que você quer. Tem que pisar. Tem que percorrer. Tem que ter a fé de ungir. De levantar um altar. Consagrar. No nome de Jesus. Isso é fé. Tem que trazer existência o que não existe. Não existe? Começa a dizer, pela minha fé. Isso já me pertence. Pela minha fé. Isso já é meu. Pela minha fé. Eu creio. Pela minha fé. Pela minha fé. Isso já existe. Como imaginou na sua alma, sim. Você tem que visualizar as coisas como você quer. Você tem que trazer a existência dentro de você aquilo que você diz que quer. Você tem que possuir. Dentro de você, você precisa tocar pela fé. E aí, quando as coisas passam a existir dentro de nós, elas vão se concretizar. Elas serão concretizadas, materializadas aqui fora. Elas se tornarão palpáveis. Quantas histórias, quantos testemunhos eu trago aqui. De gente que queria morar em tal lugar. Foi lá. Olhou, pisou, percorreu, levantou um altar, ungiu. Hoje já estão morando lá há anos. Gente que disse, eu quero estudar nessa faculdade. Hoje tem gente que já está formada, pessoas formadas, trabalhando na área. Que o primeiro passo foi esse, lá ungiu o lugar. A faculdade que queriam fazer. Que era impossível. Não tinham condições. E Deus criou. Quantas pessoas que já trocaram de carros. E não sei nem quantas vezes. Mas começou assim. E todos os outros também. A pessoa foi lá na agência, teve a coragem de fazer um test drive, teve coragem de ungir. Teve coragem de olhar, de pisar, de percorrer, de consagrar, de levantar um altar. Quantas pessoas que hoje estão trabalhando no lugar que queriam. E começou assim. Olharam, pisaram, percorreram, consagraram, ungiram. É aqui que eu vou trabalhar. Em nome de Jesus. É aqui que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui. Essa vai ser a minha sala. Eu vou estudar aqui. Eu vou morar aqui. Em nome de Jesus. Eu tenho várias histórias. De gente que deu sete voltas ungindo. Pessoas que foram lá sete dias seguidos e ungiram. Sete semanas ungindo. Gente que não desistiu. Que chamou, que trouxe a existência o que era impossível. Que olhou, que pisou, que percorreu, que levantou um altar. Você tem que arriscar. Você tem que agir a sua fé. Deus está falando como você traga a existência o que não existe. Vai percorrer a terra. Isso mesmo. Para de ficar aí. Por quê? Porque essa saliva toda que você está gastando aí com incredulidade. Vai usar a sua fé. Vai orar. Vai lá. Tenha disposição. Não tenha preguiça. De ir lá ungir. Onde você quer morar, trabalhar, estudar. Sei lá. Vai ungir. Vai orar. Não tenha vergonha não. Vai lá ungir. Vai lá. Olha. Olha para o que você quer. Unja o que você quer. Vai pisar na terra. Em nome de Jesus. Vamos em nome de Jesus. Se mova. Deus está falando com você. Passou da hora de você se mover. Começa. Você quer um negócio? Não sei. Começa com o que você tem. Use o que você tem. Use o que você tem. Começa a dar os passos de fé. E as coisas vão acontecer na sua vida. Tudo começou assim na vida do Abraão. Deus falava, ele cumpria, ele fazia o que Deus estava mandando ele fazer. E essa terra passou a ser dele. Deus cumpriu. Deus sempre cumpre. Mas é na vida de quem crê. Quando o Abraão percorreu aquela terra, levantou um altar ao Senhor ali. Ele era estrangeiro. Aquilo era impossível. Quando a gente começa a tomar posse de algo, normalmente, aquilo é totalmente impossível. Está fora do nosso alcance. Das nossas possibilidades. Mas quando a gente começa a trazer existência que não existe. E fazemos aquilo existir no mundo espiritual. Temos a coragem de profetizar no vale de ossos secos. Insistimos. Deus faz por nós. E eu não tenho dúvida que Deus está falando isso com você. Olha para o que você quer. Pisa. Percorra a terra. Levanta um altar. Vai ungir. Consagra. Profetiza. Deus passa os de fé. E não se dê por vencido. Insista nisso. E persevere. E Deus vai te dar essa terra. Deus vai te colocar nessa terra. Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. Pode acreditar. Arrisca. Deus passa os de fé. Porque Deus vai honrar a sua fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Vanderlande, como que era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? E a partir do momento que vocês aprenderam a usar a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, o que mudou? O que aconteceu? Pastor, eu era um profissional da área bancária. Fui por 14 anos. Muito bem sucedido. Eu era um profissional muito bem remunerado. Tive bons carros, boas casas. Juntei nesse longo do tempo. É uma condição social muito boa. Só que eu tinha uma arrogância, uma propotência dentro de mim muito grande. Que me impedia de enxergar o que era Deus na vida de uma pessoa. Em 2012, após sair do banco, deixar essa carreira bancária, eu montei um negócio em uma cidade aqui próxima. De Rio Preto. E esse negócio me fez elevar ainda mais para uma soberba muito maior do que eu tinha. Eu me achava o rei da cidade, do mundo, da balada que eu frequentava. Eu chegava a consumir até três garrafas de vodka numa noite. A minha vida com a minha esposa era uma vida totalmente conturbada. Brigas, confusões, discussões, agressões. E chegou um momento em que Deus falou assim, bom, agora eu acho que está na hora de você aprender a ser uma pessoa diferente. Porque apesar de eu ser essa pessoa, eu tinha dentro de mim um coração muito bom. Eu me achava uma pessoa boa. Embora muito arrogante. E passou o seu tempo, esse negócio não veio a dar frutos mais. Ele começou a querer se acabar, né? Tive problemas financeiros com esse negócio. Esse negócio, eu quebrei literalmente com esse negócio. Esse negócio faliu. Ele veio a falir. E com ele toda a minha vida. Eu perdi minha casa, perdi meu carro. Eu tinha um carro do ano importado, maravilhoso. Perdi a paz da minha família, que eu já não tinha por conta desses vícios, dessas coisas. E por fim, nós acabamos que numa vida totalmente derrotada mesmo. Quando eu passava no ministério aqui na porta, mas era apenas um passar, eu não tinha... Eu achava bonita a igreja, mas nunca parei para entrar. A bispa, quando assistia na televisão, era uma mudança de canal, né? O clique do controle remoto. Mas era mais interessante assistir um desenho animado do que escutar a palavra de Deus através da bispa. E nesse momento de desespero, um belo dia passando em frente aqui do ministério. Eu não sei como, é uma força que não dá para explicar, mas eu falei, eu vou parar nessa igreja. E eu cheguei, eu fiquei no fundo da igreja e observei a palavra, né? Eu cheguei totalmente derrotado. Eu cheguei na igreja num ponto que eu não tinha um real para ofertar. A ponto que eu cheguei à minha vida. Meu momento de desespero nesse momento era tão grande que eu pensei em me matar, eu pensei em fazer coisas ruins até comigo mesmo. Mas nesse dia, quando eu entrei no ministério, e isso é uma coisa que eu conto em todos os testemunhos, estava tocando um louvor que ele dizia, vou deixar na cruz. E eu me emociono até quando eu lembro disso, porque naquele momento em diante eu senti um arrepio no meu corpo, parecia que eu estava, sei lá, levitando. E daquele dia em diante eu nunca mais deixei o ministério mudança de vida, eu nunca mais deixei Deus. E logo em seguida começou uma campanha dos 52 dias, isso no ano passado, campanha dos 52 dias, que foi a primeira campanha da minha vida. E eu me afirmei nessa campanha, eu vim todos os dias, eu fiz aquilo que Deus ordenou que fizesse. E dali em diante a minha vida se transformou de uma forma absoluta, absoluta. Sr. Vanderlan, o senhor contou no outro testemunho, né? A primeira coisa que aconteceu, que começou a acontecer, foi a mudança interna na vida do senhor. Interna, é porque a gente quando aceita Deus, pastor, eu costumo dizer que a gente tem uma mudança muito grande. Eu já não deixei a soberba de lado, eu comecei a ver a simplicidade das pessoas, eu comecei a ver que as brigas, as confusões, o meu jeito de agir com tudo era errado e sempre foi errado. Mas a cegueira do mundo, ele te leva a fazer essas coisas, né? E a minha mudança, quando eu aceitei Deus, que a mudança espiritual aconteceu, é como se você tivesse se transformado em outra pessoa. É uma transformação de vida, de pessoas, é uma coisa que não dá para explicar. É vivendo para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. E junto com a minha esposa, a gente não era casado, a gente morava junto, né? Nós viemos para o ministério, aqui nessa igreja nós fomos abençoados pelas nossas alianças. Hoje estamos com um filho aqui que está sendo gerado, vai nascer agora em julho. A nossa mudança de vida como um casal foi transformação absoluta, absoluta, absoluta. Essa mudança aconteceu na vida da senhora também? Também, pastor. Tudo foi devagar e ele foi aceitando Deus, né? Nossa, eu também fui aceitando também, pastor. Então aí hoje a gente está vivendo só graças e bênçãos cada dia mais. Senhor Vanela, teve um momento da vida de vocês que o senhor falava no testemunho, vocês se pegavam mesmo, vocês saíam no braço mesmo. Sim, vamos dizer assim, hoje eu entendo que a força dominada pelo mal que a gente traz para dentro de casa, que a gente traz isso para a nossa vida, ela era tão grande que a gente não tinha paciência de se falar um com o outro. Apenas um falar, uma palavra que era mal interpretada já gerava agressões de se pegarem mesmo. A gente se agredia fisicamente, literalmente. E hoje a gente olha para esse passado imundo, a gente não acredita que a gente chegou a fazer isso. de tão triste que é, é uma cena triste, é uma situação lamentável mesmo. Quando a gente estava fora era tudo bem, chegava perto? É, quando a gente se separa, por exemplo, eu saía para as minhas noitadas, as minhas baladas, ela ficava em casa. Então quando eu chegava, já era motivo de brigas, de discussões, né? Então quando a gente estava longe um do outro, ela ia para a casa dos parentes, ela era uma situação, se sentia saudade, se sentia aquele sentimento que nos uniu e nos une até hoje. Mas quando eu estava próximo, não, aí era só discussões, era brigas e confusões, né? Não tinha como. Qual foi a última conquista de vocês agora? Olha, pastor, foram várias conquistas, né? Depois que a gente se apegou ao ministério, eu costumo dizer, e eu digo isso, que Deus colocou não só ao ministério, mas você também na nossa vida, que foi o nosso guia, né? Foi um guia espiritual para nós, fantástico. E eu costumo dizer isso porque depois que a gente se apegou dos 52 dias, teve assim uma... Os primeiros acontecimentos foram a restauração da nossa vida, primeira coisa. Depois disso, eu já tinha uma sociedade paralela rodando, essa sociedade começou a nos erguer financeiramente, teve um processo trabalhista que ele começou a ser jogado em São Paulo em janeiro desse ano. Ele começou a audiência com valor, até começar a audiência, esse valor foi triplicado, daí veio aí o primeiro milagre que aconteceu, depois disso teve uma restituição de imposto de renda minha que não saía, não saía, e ela aconteceu também. E por último, agora, essa sociedade que eu tive como pessoa, ela era uma sociedade, embora que nos ajudou bastante, né? A nos erguer, ela era uma sociedade de um só, ou seja, nós dois que trabalhávamos, né? E isso me incomodava bastante, eu vim aclamando a Deus para ele abrir as portas para que eu comprasse a parte desse sócio e tocasse esse negócio sozinho, que é o negócio de refeições que a gente tem em Rio Preto. E mais uma vez, a mão de Deus nos tocou, né? No mês passado, nós viemos a fechar a compra dessa sociedade, eu comprei a parte desse meu sócio, hoje ele toca a vida dele, eu toco a nossa e a gente são muito abençoados por Deus. Não podemos esquecer que essa compra foi preparada por Deus, né? Que você não tinha a condição financeira de comprar. Então, mais uma vez, você viu a mão de Deus na vida de vocês. É, é fato esse que quando eu cheguei no ministério, eu não tinha dois reais para dar de... Vinte reais. Vinte reais para nós, fazia falta para dar de dízimo, de oferta, né? Eu não tinha como fazer isso. E essa sociedade, como a gente veio de uma dificuldade financeira muito grande, que eu perdi tudo, essa sociedade, eu não tinha condições mínimas de conseguir ela. E Deus foi dando... Deus foi fazendo modos, foi transformando, até nas nossas vendas ele foi transformando para que isso acontecesse de uma forma que deu uma condição da gente comprar, né? E estamos aí muito felizes com isso. Aquele homem que era frustrado na vida sentimental, aquela mulher que era... Vivia decepcionada na vida sentimental, hoje pode dizer que vivem abençoados. Felizes. Felizes, pastor. Felizes. Abençoados. Aquelas pessoas que chegaram na igreja decepcionada financeiramente, falida, não acreditava em dízimo, não acreditava em oferta, questionava. Como o senhor falou para mim algumas vezes, uma vez o senhor virou para a esposa do senhor e disse se eu perder esse carro, só tinha o carro. Se eu perder esse carro, eu me mato, né? E isso tudo mudou, né? Hoje o senhor pode dizer que Jesus transformou a vida de vocês. Hoje é totalmente diferente. É, quando você desapega do mundo material e começa a se apegar no mundo espiritual, as conquistas chegam, as conquistas materiais vão chegar para você, mas de uma forma que elas não vão te prender a isso. Você começa a dar valor às palavras, a Deus, a pequenas coisas que você não dava valor antes. Era isso que acontecia com a gente. Esse fato do carro, o carro para mim era o meu Deus, né? Era o Deus que eu cultuava. Para você ter ideia, ela não poderia entrar no carro se não tivesse com o pé limpo. Olha a tamanha ignorância que um ser humano chega. E eu perdi esse carro, Deus abriu as portas, eu conquistei um outro carro, zero, né? Abençoado, o senhor até ungiu o carro. E hoje a gente vive feliz sem ter essa arrogância, essa prepotência, esse sentimento materialista que hoje a gente tem. A gente tem hoje um sentimento que é guiado por Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Pastor, se eu fosse contar em palavras, o Ministério de Vida hoje foi o nosso renascimento. Foi assim, a porta de Deus na nossa vida. Sabe, quando eu entrei nessa igreja, eu tinha vergonha de tudo que eu fiz na minha vida. Eu sentava lá atrás, hoje eu sento aqui na frente, eu tenho prazer em ajoelhar dentro desse ministério, em orar. Esse ministério realmente, ele transforma a vida da gente, quando a gente também acredita que Deus venha trabalhar na nossa vida. E para cima. Pastor, eu penso comigo que, falo para mim mesmo, que é o nosso guia. E aqui dentro a gente ouve a palavra, a gente vem para louvar a Deus, a gente sempre encontra uma palavra. O Senhor sempre está nos guiando também, quando a gente está com dificuldades. Então assim, para nós hoje, primeiro é Deus e depois aqui é a igreja. Antes de qualquer coisa, a gente primeiro pede, primeiro orientação para Deus, para depois tomar decisões. Feliz? Muito. Feliz? Muito feliz, muito abençoado, para a honra e a glória de Deus. Deus abençoe. A todos nós. Deus abençoe. Amém. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está travada, parada, diante das impossibilidades. Está cedendo a incredulidade, é mais fácil falar que quer, que sonha, mas é que é impossível, é difícil, não tem como, não tem como. Não tem como. E o Senhor está dizendo, começa olhando, pisando, percorrendo, levantando um altar, ou seja, ungindo, possuindo, trazendo a existência do que não existe. Começa, comece, 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 caminhando na direção do impossível. E eu vou fazer. Deus, passos de fé e eu vou realizar na sua vida. Eu sei que o Senhor está dizendo isso. Vá percorrer a terra e eu vou dá-la a você. Passa do teu sangue sobre ela. Eu repreendo esse medo, essa incredulidade, esse temor de dar errado, de fracassar, de se frustrar. Saia da vida dela em nome de Jesus. Dúvida, incredulidade, medo. Saia da vida dela em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela, do alto da cabeça, a planta dos pés. E que ela receba coragem, força. Oh meu Deus, um espírito destemido. E que ela vá, que ela caminhe na direção do que ela quer, do que ela sonha. E o Senhor vai colocar nas mãos dela. Que ela seja determinada, perseverante, porque ela não vai se frustrar. Que ela não se dê por vencida, que ela não desista. Que ela insista, insista, insista. E o Senhor vai honrar a fé dela. Ela vai ser maravilhosamente abençoada, milagrosamente abençoada. Abençoalares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas, honradas, respondidas com poder a essas pessoas. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro o Senhor agora. Eu determino que a documentação que está amarrada seja desamarrada. Tudo que está amarrado, que caia por terra. Tudo que está impedido na vida dessa pessoa, eu ordeno que seja repreendido agora. Eu repreendo as amarras, as coisas que estão amarradas, travadas, bloqueadas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino que as coisas caminhem para ela. Que ela viva o milagre dela. Que tudo que até hoje não tem acontecido, que aconteça. Que as coisas fluam. E que ela testemunhe o seu poder. Ó Deus, haja na vida dessa pessoa. Eu consagro agora tudo. E determino saúde, eu determino cura, libertações, mudanças para a glória do teu nome. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, muito abençoadas, Senhor. Prosperadas. Que tenham seus sonhos realizados. Desperta mais semeadores. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque eu sei que a situação financeira delas, através da prática dessa fé, vai mudar. Vai mudar. Eu sei que o Senhor vai mudar. Completamente a situação econômica, financeira e profissional dela. Se ela passar a semear na tua obra. Eu sei, meu Deus. Porque é o que eu tenho ouvido. Pessoas que passaram a semear no programa Mudança de Vida. Usaram muitas essa expressão. Nunca mais me faltou dinheiro. Mudou a situação. E eu sei que essa atitude de fé realmente tem mudado. Vidas e condição de vida. Abençoa cada vida, cada pessoa que ora comigo. Que sejam todas movidas a agir a fé com espírito corajoso, ousado. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Salso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30. Com a vigília do melhor da terra. Se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. E ontem nós realizamos o primeiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. Foi uma bênção. Domingo que vem, segundo domingo, para Deus encher a sua boca de riso. E nós estamos neste propósito e Deus vai encher a sua boca de alegria. Eu não tenho dúvida disso. Dê os passos de fé porque Deus é com você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. A CIDADE NO BRASIL